Hoje se envolveu comigo, antes eu não tinha nada Porque nas antigas elas zombavam da minha cara Mas gata eu não entendia, porque tanta hipocrisia Para de perreca e falar mal de mim pra suas amigas Sei que você não dava bola pra mim Na minha cara viu que eu não tô afim Mas olha gata o que eu vou te dizer Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Sei que você não dava bola pra mim Quero te gostar Mas olha gata o que eu vou te dizer Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Hoje se envolveu comigo, antes eu não tinha nada Porque nas antigas elas zombavam da minha cara Mas gata eu não entendia, porque tanta hipocrisia Para de perreca e falar mal de mim pra suas amigas Sei que você não dava bola pra mim Na minha cara viu que eu não tô afim Mas olha gata o que eu vou te dizer Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Sei que você não dava bola pra mim Quero gostar Mas olha gata o que eu vou te dizer Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Porque se eu te quisesse eu ia atrás de você Obrigado.